Oiê! Eu sou a Lupa Nítios e neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para você aumentar a segurança da sua mochila de costas. Bora conversar? Eu adoraria não precisar dar esse tipo de dica aqui no canal, porque eu adoraria que a gente vivesse num mundo seguro, num mundo honesto, num mundo justo, num mundo humano. Mas infelizmente a nossa realidade não é essa e a gente precisa sim se preocupar com a nossa segurança. Recentemente eu fui na Mega Artesanal e eu precisava de uma mochila para levar as coisas que eu queria, para gravar, as coisas para eu comer, queria que tivesse espaço para caso eu comprasse alguma coisa lá. E eu não tinha essa mochila do jeito que eu queria e aos 45 minutos do segundo tempo decidi fazer a minha própria mochila. Então, não, eu não tenho o passo a passo dessa mochila, mas se muitas pessoas deixarem aqui no comentário, tiver uma quantidade bem legal de amiguinhas pedindo, eu posso fazer outra e montar o passo a passo. Então, como eu queria uma mochila grande, uma mochila prática para eu usar, principalmente no trabalho, ou gravando na Mega, ou me deslocando para outros lugares, eu queria uma mochila de costas, porque é a mochila mais prática, eu acho que distribui bem o peso, eu fico com as mãos livres. Então, o modelo ideal para mim seria a mochila de costas, mas a mochila de costas, apesar dessa praticidade, ela tem um grande defeito em relação à segurança. Quando a gente está com ela nas costas, a gente não consegue enxergar se alguém está tentando abrir, se alguém está tentando tirar alguma coisa lá de dentro. Então, eu queria sim que fosse uma mochila de costas para atender as minhas necessidades, mas aí então eu resolvi colocar alguns itens de segurança para tentar atrapalhar caso alguém tente abrir ou tentar pegar alguma coisa lá de dentro. É claro que, infelizmente, a gente não consegue blindar a mochila, e a gente sabe que se alguém quiser tentar levar ou tirar alguma coisa lá de dentro, seja rasgando, sei lá, da forma que seja, eles vão conseguir. Mas a gente pode, sim, tentar dificultar. Eu tenho visto muita propaganda, muita divulgação das mochilas que são vendidas nos sites da China, e que tem essa proposta de ser contra-roubo. E eu até já vi pessoalmente, assim, na rua. Eu achei bem interessante a proposta, porque ela é uma mochila de costas, mas você olhando assim, você não consegue enxergar a abertura dela, não dá para ver onde que é o fecho. Então eu achei bem legal a ideia, mas olhando nos sites, ela tem uma abertura na parte de trás, e ela abre praticamente a mochila inteira. E eu sou muito desastrada, para eu abrir desse jeito, eu teria que apoiar a mochila numa mesa, alguma coisa, e abrir, e correr no risco de cair tudo que tinha lá dentro. Então eu gostei da proposta de ser uma mochila um pouco mais segura, mas eu não gostei das características dela. Então o que eu resolvi? Fazer uma mochila normal, comum, dessas que todo mundo faz, mas alterar pequenas coisinhas no projeto, para facilitar no uso e dar um pouquinho mais de segurança. A primeira dica é esconder a canaleta do zíper, que é o fecho principal da mochila. Então, em vez de deixar o zíper totalmente exposto, a gente faz uma capinha de proteção. Então você olhando assim para a mochila, você não consegue identificar onde que está o cursor do zíper, especialmente o meu cursor, que eu só tinha um cursor bem pequenininho, ele ficou super escondidinho dentro da canaleta, não dá para ver se ele está no final, no meio, do lado, do outro. Então assim já dificulta alguém tentar abrir só um pedacinho para enfiar a mão ali, já ajuda bem. A segunda dica é usar velcro no fecho dos bolsos. Tudo bem que na maioria dos lugares vai estar com muito barulho e a gente não vai conseguir ouvir, mas se não tiver com tanto barulho, o velcro faz um barulho que o zíper não faz. Então, talvez você consiga ouvir ou mesmo na hora da pessoa tentar abrir. Se você estiver usando principalmente o velcro largo, pode ser que você sinta um tranquinho, uma movimentação que no zíper, como ele desliza, você não sentiria. Então o velcro pode ser sim alguma coisa que vai te ajudar na segurança da sua mochila. A terceira dica são bolsos externos e abertos. Mas Lu, isso está meio esquisito. Você não está falando que quer aumentar a segurança e deixar tudo meio escondido e você está falando para deixar bolsos externos e abertos? O conceito de segurança nesses bolsos é a agilidade. Então é bom ter um bolso que seja fácil para você guardar um troco rápido e não precisar abrir a mochila, tirar a sua carteira, colocar o dinheiro ou mesmo jogar o dinheiro lá dentro, mas aí você tem que abrir a mochila, fechar a mochila. A garrafinha de água está ali na mão, então você não precisa abrir a mochila. Enquanto eu estava na Mega, eu sem tirar mesmo a mochila da parte das costas, com o braço eu pegava a água, tomava e guardava. Então eu não precisei parar para abrir a mochila, eu não precisei tirar a mochila das costas, eu não precisei abrir minha mochila. Estava tudo muito fácil. Se eu pegasse algum folheto de algum stand, eu já colocava do outro lado. Então isso torna o seu dia a dia um pouco mais ágil e de você não precisar ter que parar, ter que abrir sua mochila, fechar sua mochila, tirar, colocar. Nisso pode, na hora que você abre, já pode ter alguém de olho para saber o que você tem dentro da mochila. Então esses bolsos externos mais abertos, eles facilitam muito e podem sim contribuir para a segurança da sua mochila. A quarta dica são bolsinhos. Na parte de trás da mochila, na parte onde vai ficar em contato com as minhas costas. Para esse projeto eu fiz dois bolsinhos, pensando principalmente um para o celular e o outro para a carteira. Então mesmo se alguém tente abrir a mochila no fecho do zíper, não vai ter acesso nos compartimentos, tanto do celular quanto da carteira. E se alguém tentar abrir essa parte, como ela está encostada nas minhas costas, não vai ser possível, eu vou perceber, não vai ter como. Isso é muito bom para nós mulheres, porque muito frequentemente a gente não escuta o celular tocando. Eu principalmente gosto de bolsas transversais, então meu celular normalmente está na altura da minha cintura. Dificilmente quando eu estou fora de casa, em um lugar com barulho, dificilmente eu consigo escutar meu celular tocando. Então dessa forma, o bolsinho do celular em contato direto com as costas, eu consigo sentir ele vibrando e eu consigo perceber que ele está tocando. Normalmente as mochilas que não têm essa preocupação com a segurança, elas têm os compartimentos do celular exatamente na parte da frente da mochila, na parte mais distante das nossas costas. Então além de ser muito inseguro, de alguém conseguir mexer sem a gente perceber, a gente não escuta ele tocando. E a última dica é meio que uma reunião de todas essas outras dicas. Eu fiz um bolsinho para o meu celular na alça da mochila. Então o meu celular vai ficar bem próximo de mim, tem um fecho em velcro, Então se alguém tentar abrir, eu vou escutar, eu vou perceber. É um bolsinho externo, então é muito prático. Para eu pegar o celular, eu não preciso parar, eu não preciso abrir minha mochila, eu não preciso jogar minha mochila para frente, mudar de lugar. Então é muito prático, é muito ágil ter esse bolsinho externo. Usei a mesma dica de camuflar o zíper, eu usei o mesmo tecido para o bolsinho do zíper e da alça. Então é lógico que dá para enxergar que tem um bolsinho ali, mas talvez de longe aquilo fique um pouco mais discreto e não dá para perceber que tem um bolsinho na alça da mochila. E a dica de deixar o celular bem próximo, assim a gente consegue sentir se ele está com a gente ou não está. Dá uma facilidade de perceber que ele está tocando, nós mulheres temos essa dificuldade, então ele está aqui pertinho, eu vou sentir se ele vibrar e vou escutar se ele tocar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então essas foram as 5 dicas para você incrementar no projeto que você já tem de uma mochila de costas para aumentar a segurança. Deixe aqui nos comentários se você já fez alguma alteração nos seus projetos para aumentar a segurança da sua bolsa, da sua mochila, ou mesmo algumas atitudes. Vamos compartilhar essas informações, assim a gente se ajuda. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.